Você sabia que nem todos os itens da Páscoa chegaram nessa atualização? Será que vem código por aí gente? Você quer conhecer todos esses itens secretos? Então vem comigo que eu vou te ensinar! Algumas roupinhas da Páscoa passada não vieram nessa atualização, como por exemplo essa blusinha que eu estou usando. Além dela tinha um conjuntinho lindo que é esse aqui que nós ganhávamos peça por peça ao evoluir o evento. Só que o que aconteceu com esse pet gente? Não é passarinho mas está voando! Bem voltando ao assunto, além das roupinhas do ano passado, tem dois itens secretos do PKXD que ainda não entraram nessa atualização, mas um deles aparece bem nesse vídeo aí e eu vou mostrar pra vocês! Primeiro repare bem nesse menino com a armadura do passe! Ele está usando uma mochila rosa que não existe no jogo! Logo logo eu vou mostrar pra vocês ela perfeitamente! Então já deixa o seu like, se inscreve aqui no meu canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos! Lembra do tal menino? Então olha isso gente! Eu vou até passar em câmera lenda pra vocês verem melhor! Ele está usando uma mochila temática da Páscoa que ainda não chegou nessa atualização e não é só isso! Olha esse print que a minha amiga Scarzinha tirou de uma menina no jogo! Será que é uma administradora secreta? Só sei que se tiver código eu trago aqui pra vocês!